Açaí atacadista, você tá vendo aí, muita gente já faz excelentes compras aqui. Tá faltando você aí que tem padaria, bar, lanchonete, pastelaria, restaurante, pizzaria, cantina escolar e dogueiros. Você vai com certeza reabastecer o seu estabelecimento, que aqui você vai encontrar tudo, tudo com preços ótimos, né, Ramos? Isso, excelente. Olha, a gente vai te passar alguns exemplos, tá? Como esse primeiro, que é... O chicharro açaí de 410 gramas, amarrado com 6 unidades, R$ 11,94. A unidade sai a R$ 1,99? Olha que preço! E você tem que aproveitar que com certeza tem um açaí pertinho de você, que você encontra na Vila Carrão, na Casa Verde, que é aqui onde a gente tá, em São Miguel e também em Guarulhos. Outro exemplo, copo descartável. Copo sul de 300 ml com 100 unidades, R$ 1,89. Ali do outro lado você tem a cerveja Kaiser. Caixa com 12 unidades, 350 ml, R$ 6,84 a caixa. A unidade sai a R$ 0,57, né, Ramos? Esses preços são à vista para serem retirados aqui na loja, mas também você tem outras formas de pagamento. É só consultar o cadastro aqui no açaí. A gente vai passar agora o ketchup e açaí. Ketchup e sachê açaí de 100 unidades e 8 gramas, R$ 4,72. E ali do lado você tem a mostarda e açaí sachê, 100 unidades. 100 unidades e 7 gramas, que custa R$ 4,06. Então, venha realmente fazer excelentes compras aqui no açaí. A gente falou que são vários endereços. Aqui onde a gente tá é Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1927. De segunda a sábado, das 8h às 20h. Domingos, das 8h às 14h. É isso, Ramos? E o telefone para você ligar e pedir maiores informações é o 3955 1029. Açaí? Sempre com você. Venha pra cá.